Vamos falar de... Efeitos especiais. Coisa que vocês estão acostumados aqui no canal, tipo... Fogo! Agora... Água! Agora... Grama! Quero muito ver como é que a edição vai colocar grama. Fiquei curioso agora. Efeitos especiais em filmes de Hollywood. Como eles são feitos? Vamos ver aqui os casos de alguns filmes famosos. Começando... Esse aqui não é nem como o efeito especial é feito. Na verdade, é uma cena de constrangimento. O filme do super-homem, O Homem de Aço, né? Que foi em 2013. Então, o Homem, ele não voa sozinho, né? A gente precisa de aparatos pra poder voar. Só que o Homem de Aço, né? O super-homem, ele voa sozinho. Então, como que você faz no efeito especial pra ele sair voando? Só que você tem um momento de partida, né? E é isso que a gente vai ver aqui, o que que acontece. Então, olha só o que que o Henry Cavill, né? Que é esse homem maravilhoso de lindo. Tá conversando lá com a Lois Lane, aí ele tem que sair voando. Por quê? Porque recebeu uma bipada, recebeu um aviso aqui no ouvido, ó. Adeus. Ele fez assim, se jogou pra trás. É só isso! É só isso, mano! Ele tá aqui com ela que... Eu acho isso meio idiota e meio engraçado. Então, desculpa se você não achou, mas eu acho interessante saber que os atores passam por essas situações. Por exemplo, em Harry Potter, a Hermione, ela tá sempre na biblioteca, né? E vocês lembram como é que é a biblioteca em Hogwarts? Os livros ficam meio que flutuando. Aqui, como apareceu no filme, né? Ela colocando o livro, ela vai soltar o livro e o livro vai sozinho pra prateleira. E aqui, a realidade. Ah, mentira! Umas mãos de croma! Eu fiquei um pouco frustrado, né? Porque, pô, mão verde é um recurso meio abaca, né? Hollywood podia fazer uns negócios mais maneiros. Tipo, realmente inventar magia seria mais legal do que ficar com as mãos verdes, assim, voando. O próximo é de um filme muito assustador. Premonição 5. Tem nada de assustador. O Premonição 1, ele até tentou ser assustador. Você assiste o Premonição 1, você dá uns sustinhos. Depois, ele virou chacota. E aí, chegou no 17, já era, assim, piada total. E o Premonição 5 é um filme que você realmente assiste pra dar risada das pessoas morrendo. E nele, tem uma cena em que um monte de gente morre numa ponte. A ponte quebra. E aí, a gente vai ver agora como que isso é feito. Olha só pra isso. Você vê, a de cima é o real e o de baixo é como ficou no filme. Você vê que ela tá andando numa barra de metal. Que no filme tem o oceano embaixo, mas é tudo verdinho. Tudo verdinho. Aí você entende por que que ninguém usa verde nos filmes. Olha isso, eles não dão nem o trabalho de gravar numa ponte. É tudo verde, cara. Aí, ó, a menina... Vem, vem, vem. Ah, ah, vou cair, vou cair. Tô pendurada. E ela tá pendurada nada lá, ó. Você fica, acha que ela tá comendo de verdade, mas a atriz tá sã e salva. Pega a minha mão. Oh, meu Deus, balançou. Caiu. E aí, você crente que ela tá caindo mesmo, olha lá. Nada, ela tá pendurada por uns cabos, caindo no colchão verde, ó. Olha lá, olha lá. Ploft. Agora, aqui é que é legal. Mesmo assim, eles não conseguiriam fazer a cena dela cair na água no digital. Aí jogou na água. Então, a atriz... Eles tiveram que pegar a atriz e falar... Vai, plof! Pra poder fazer a cena ficar com ela caindo na água. Ah, acho que até eles conseguiriam fazer, mas seria caro, né? É, pra quê, né? Mas tá com a Suzana na água. Cala a boca, Suzana, mergulha aí. Não enche o meu saco, não. Olha aqui, A Vida de Pi, olha aí. Esse não é verde, é azul, é? Esse filme é bom. Por que será que não é verde e azul? Não tinha um tigre de verdade! Você já viu esse filme? Já, é muito bom. Caramba, não tinha tigre. Olha lá, o tigre também era computador. Isso deve ser muito difícil, né, cara? Você interagir com nada, com zero coisa. Alice no País das Maravilhas. Ó, olha aqui a cena do filme, que coisa maravilhosa. Olha que lindo! Aí você vai ver na vida real... Brrrrrr! Sabe o que que é o pior? É imaginar essa cena sendo gravada. E a atriz mega concentrada, descendo essa escada com um fundo verde cheio de equipe em volta e ela... Ah! E não tem nada, nada! Game of Thrones, olha aí. Que sem graça, gente. Até a neve é falsa. Ó, outro de Game of Thrones aqui, ó. O exército lá dos... Eu até esqueci o nome dele já. Imaculados. É, porque... Você não assistiu, né? Não, eu nem quis assistir o de uma temporada depois de ler o que as pessoas acharam. E... Nossa senhora! Tem meia dúzia de maluco! Olha isso, gente! Meia dúzia! Kingsman, serviço secreto. Ah, aqui é o seguinte. Agora eles já tão chegando num nível de tecnologia que muitas das vezes nem precisa mais de fundo verde quando o plano é muito aberto. Eles conseguem alterar digitalmente. Olha só, aquela foi a casa real. Essa é a casa real que existe no lugar onde eles gravaram. E esse foi o resultado no filme. Que isso? É, eles construíram uma casa inteira digitalmente com a câmera podendo rodar, subir, baixar, sem precisar usar chroma. Mas aí é um 3D muito bolado. Pois é, cara. Tô falando que o negócio tá ficando sinistro. E esse aqui, de Star Wars? Olha pra isso, Bruno. Olha o tamanho da estrutura, tá vendo? Tô. A quantidade de gente. Hã. 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 Pô, mas a quantidade de gente é a mesma. É, a quantidade de gente não mudou não, mas... Hã. Tem um extrator aqui, mano. Hã. O Regresso. Aquele filme que finalmente o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar depois de ser comido por um urso. Pois é, a cena do urso, por incrível que pareça, ela não é real. Aqui, ó. Essa foi a cena, pra quem não viu o filme. É muito chocante essa cena. Gente, por incrível que pareça, tinha um homem vestido de urso na gravação. Eu não tô exagerando, tá? Esse foi o cara que atacou o Leonardo DiCaprio na cena do urso. É sério. Ele tava com isso. É sério. Ele teve que aprender todos os movimentos de urso e tal, pra fazer tudo direitinho. Pra depois alterarem digitalmente, cara. E por último, a Bela e a Fera. Não tem como você fazer uma fera atuar com a Bela. Então, a Emma Watson, que teve uma atuação terrível nesse filme. Realmente terrível. Foi criticada por, tipo, quase todos os críticos especialistas. Ela tá muito mal no filme, tadinha. Ela teve que atuar, e isso explica muito porque que ela tá tão mal, com isso aqui. Que isso? Isso era a Fera. Ah, não. Isso era a Fera, mano. E ela também falou que essa cena aqui, que ela teve que ficar sentada assim e tal, e as... Os coisas dançam, né? Que é o... Be our guest. Be our guest. Que é a música principal do... do A Bela e a Fera. Ela... A Emma Watson falou que foi a cena mais entediante de gravar da vida dela. Porque ela ficou sentada, olhando nada. E reagindo. Tipo só isso, não tinha nada acontecendo. Meu Deus. Pera aí. É que muito rápido. Eu não aguento, mano. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Como é que você vai atuar com isso, cara? Não dá. Que triste.